MÚSICA 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 É tipo o VEG, pulso, pra ver o sensar esse canto Eu não vim dos prédios, tirei várias mentes aqui do tédio quando eu tô rimando Sinceramente, eu vou bater na minha corrisão, exercendo e tô te esculachando Ai, eu sou um super combo, sinceramente isso não é um convite Na verdade eu vou te bater, é um super combo com super hit Ei, hoje não vai desolando, sinceramente já sei que é briseira Ei, agora nós amassando, cê tá ligado que ela é ser tristeira Ai, ele falou te aminhando, tá ligado que eu mando pra você ter Que eu vou brincar com o seu governo, eu trouxe umas pontes invisíveis que nem o JC Isso é clichê, na Bahia já ouvi, já ouvi, infelizmente de vários MC Cê não entende como é que eu faço, por isso você passa mal É um super combo, aqui é o Street Fighter e essa batalha é um combate mortal É um combate mortal, sinceramente cê tá com limite É um combate mortal, só que eu sou muito mais mortal com o beat E você vai entender que agora cê vai tomar um pau Dizem que é sua maquininha do jogo de ria Porque eu já tô me sentindo, Rugal Só que cê vai apanhando e avisa o recado Rugal, toma um super combo, eu sou Iori Diabrado Cê tá ligado como é que é? Comigo cê não pode 99 Cê tá podendo, mano, não é Cannabis, é K99999 Cê não se envolve, vai tomar no cu Esse cara pra ganhar do combo, que é um super combo Acho que fumou, cachum Cê tá ligado, fusão Que hoje eu mato na instrumental Cê fumou, cachum Vai tomar no cu Sobe pro Tonho, tchau no Pelicachão Só que eu sou seu caminho Vermelho não é o meu back Passando relampado Marquinhos Cê tá ligado como é? Puro freestyle e eu sempre sou astro Batendo em vocês com o laxo Desceram na beira de carinho, Marcos Nossa, que horrível Vem dar vontade até de responder Sinceramente, hoje é obrigação minha até de bater Ele é o relampado Marquinhos Sou Marquinhos do EPSG Toma um sacode Sabe por que? Eu sou zagueiro monstro E hoje não passa nada e nem pode Aplausos Maravilha Aplausos 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 Vamos que vamos, hein Prode de rima Barulho, quem gostou das rimas de JV Barulho, quem gostou das rimas de Komo Aplausos Vamos para a próxima fase Mais aí, Zona Neste Muito barulho pro JV Satisfação Aplausos Aplausos Aplausos